Falando da lêmina, bom dia, boa tarde, boa noite, Chicão aqui, Sítio do Zero Queria mostrar pra você aqui a nossa criação, produção de lêmina É isso aqui galera, o que é lêmina Francisco? Tá aí ó Hoje nós vamos estar falando sobre a lêmina, tem um inscrito que pediu pra gente falar sobre a lêmina Galera, o que trouxe benefício pra começar? A lêmina galera, para você que não sabe, se você não vai usar ela pra consumo de nada Mas se você usar apenas pra tratar água, ela já é top Ela tira amônia, ela come a amônia Olha galera, já estou vendo um negócio muito importante aqui, eu vou filmar isso aqui em tempo real Olha isso Acho que o vídeo não vai mostrar Desculpa galera, cortar aí, mas são coisas que é a natureza Vamos ver galera, se eu vou conseguir mostrar pra vocês Olha ali, um tucano galera, um tucano lindo Muito bonito, a câmera não vai mostrar galera, infelizmente Se ele aparecer de novo aqui mais fácil, eu vou estar mostrando pra você Me desculpe aí, mas é top Então galera, a lêmina, ela vai tratar a sua água Ela come a amônia da água galera Então é por isso que eu indico que você use lêmina no seu sistema de filtragem Somente pra isso já é o suficiente Se você tem um tanque vazio, sem peixe Usa ele O saladinha acabou de fazer isso Ele tem um tanque lá que vai ficar sem peixe Ele já jogou lêmina Daqui a pouco já vai estar cheio de lêmina A lêmina vai comer amônia aqui naquela água As sujeiras, nutrientes Vai viver top galera Rapidinho ela já vai, ó Ficar cheio Isso aqui hoje eu já tirei bastante lêmina Já joguei pra estilápia lá do nosso lago Lago de terra galera Pode colocar assim, lógico que pode É muito da hora Você não tem noção Dos peixes que come mesmo galera Só que se você não quer fazer isso, não precisa Somente pra poder corrigir sua água já é o suficiente Mas você não é bobo Se você pegar essa lêmina e dar pros seus peixes Os peixes vão comer O que que você vai ter nisso? Custo-benefício galera Você vai ter custo-benefício Tá? Vamos ver de novo aqui galera Que agora o tucano saiu da moita Aí galera Nossa, parece que ele ouviu Acho sensível, né? Então galera, você vai ter Custo-benefício aí reduzido Você vai ter benefícios top financeiros Imagina você tendo Uma economia de 30% 30% de ração E eu vou mais longe É possível você chegar a 50% De economia Porque se você jogar Encher um tanque de peixes Só de lêmina Ele vai ficar comendo o dia inteiro E você pode dar menos ração pra ele Pode ter certeza galera Eu já fiz esse teste Ah, o nosso amigo Barão da tilápia Que é o Marcelo Também Já tá fazendo isso Há um bom tempo E ele tá tendo um bom resultado Compensa muito Muito galera Se você aí Ficou sem ração E você não pode Comprar a sua ração Até fechar o mês Ó aqui ó Olha aqui Seu peixe não vai perder rendimento Porque esse aqui Tem uma proteína top galera Em outro vídeo eu vou falar Sobre a proteína Que tem Essa Essa Ração Frutuante Tá E outra Não estraga viu Ela não é perecível Ela tá aqui ó Ah, não vou dar Deixa aí Não precisa estocar Deixa aí Tá Ah, eu vou levar lá Pra uma outra cidade Pega toda ela Deixa secar um pouquinho a água Né galera Coloca num saco plástico Ou num saco de fibra Não importa E leva embora E você vai dar pra peixe Em outro lugar Você pode vender isso aqui Em sacado também galera Olha que legal Isso aqui dá um bom dinheiro Viu Imagina você pegar isso aqui Coloca numa peneira assim ó No sol Né galera Deixa no sol No sol não Deixa na sombra mesmo Só pra ela secar a água Deixa lá Ela vai secar a água Você ensaca ela Pesa E vende no peso Galera Quem Você que tá aqui no canal Se eu fizesse isso É uma boa galera Eu vou perguntar pra você Isso é muito boa Essa pergunta Eu preciso dessa resposta Você que tem seu sistema Você compraria de mim Um saco de lêmina Já desidratada Pra dar pros seus peixes Porque os peixes comem Comem mesmo Tá Desidratada Verdinha A gente que tá Ou desidratada Seca Elas comem Eles comem tudo E outra Você pode muito bem Pegar e misturar na ração Chegou lá na sua residência Você pega essa lêmina Desidratada Seca No sentido de sem água Não é seca de sol Desidratada Pega ela Mistura na ração Molha um pouquinho de água Pra poder dar um grude legal E oferece pros seus peixes Cara É proteína top Você pode estar oferecendo Uma ração Velha daquela de De 22% Bem baixa Proteína E mistura essa bicha aqui Acabou meu amigo O seu custo vai cair Pra baixo Muito 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 mesmo Imagina você Que hoje compra A ração de 32% De engorda Né E aí do nada Você pega Uma de 22% Não sei se tem Mas enfim Só sei que tem 28% Aí você pega a lêmina E mistura junto Os seus peixes Vai continuar Tendo A A sua O seu desenvolvimento E com menor custo Tá bom Então é isso aí galera Você olha a ideia galera Você pode muito bem Pegar essa lêmina E desidratar ela E vender os saquinhos De um quilo Cara Porque um quilo Deve dar muita lêmina Imagina ela desidratada Ela é leve Então um quilo Deve dar muita lêmina Não sei quanto vai valer Galera vamos fazer isso Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar comigo galera Isso aqui A gente tá com Um ouro na mão E a gente não tá sabendo aproveitar Tá bom Meu amigo Esse vídeo É somente isso mesmo Fica com Deus Que é a barra de tudo Se inscreva no canal E vamos que vamos Abraço Fui Tchau